Vamos ver se ele é jogador. Olha o cruzamento, rapaziada. Pra quem não sabe, eu já fiz escolinha lá na Ponte Preta, lá, ó. Manda de novo aí, Pets, que isso aí não deu da hora, não. Manda, manda de novo aí, Pets, que isso aí não foi da hora, não, Pets. Vai gravar com o Joãozinho? Joãozinho vai lá pra igrejinha com nós? Vamos lá pra igrejinha, lá. Vamos cortar o Índio? Você vai pra ele da rua com o Índio? Vai pra ele da rua com o Índio? Não demorou, então. Vamos, vamos aí, Pets. Manda essa bola, a bola nem é sua, maluco. Fala pra ele mandar aí, ô Joãozinho. Olha os murchão de um metro, Índio. Olha os murchão de cinquenta centímetros. A biola de bala, olha, na bola. Caramba, Joãozinho. Dá essa bola aqui. Mano, é o seguinte, ó. Grita a área da bexiga. Mano. Tô com dois pipos ali, ó, Maquite. Chega aí, Maquite. Rapaziada, tô com dois pipos aqui, monstro aqui, ó. Tem que pegar a linha chilena lá em casa. Sua linha tá lisa? Não, eu rolei chilena outra. Ah, pode ir pra, mas tem que pegar ela pra tirar tanto. Mas tá suave. Rapaziada, tô com esse do Batman aqui. Tô com esse amarelinho, mano. Esses dois aqui o Pets vai tá subindo nesse vídeo, tá ligado? Vamos ver se o bichão vai amassar. Vamos lá, vamos tá indo lá da igrejinha. Não, ele vai subir uns ali da rua. E eu quero ver a bagaceira. O Breno também vai subir uns. E aí, Biel, vai gravar não, Biel? Eu vou. E por que você não grava? Ó, ele tem um relo pra gravar. É mesmo, Rogelinho, né? Aproveita pra gravar hoje. Aproveita o quê? Eu achei que você já tava gravando já. Cheguei aqui na rua. Rogelinho não tava na rua. Meu Deus. Não, quando terminar aqui, você vai gravar? Mano, rapaziada, quem quiser comprar uns robozinhos aí, ó. Vai ser insano, mano. Então deixa muito like, se inscreve. Comenta muito, mano. Se você é novo, já deixa aquele likezão pra fortalecer. Link da linha do rato vai estar na descrição lá do... 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 Do WhatsApp dele. Vamos lá, ó, Petro. Buscar a linha Xulena lá. Vamos. Aí você já busca a sua carreta. Ó, Breno, que tipo tá gostando. Ixi, Petro. Ó, o Joãozinho, o Joãozinho. Ó, o Joãozinho. Ó, o Joãozinho, parece igual a Rafa Fimpeira. Vamos que ir, vamos. Você que parece. Se botasse o Beto nesse aí, ia dar bom, hein, Breno? Galera em fogo, galera em fogo. Vamos lá, rapaziada. Vou tá pegando a linha Xulena aqui. O Beto vai tá enrolando mais um pedaço. Ele vai pegar a carreta dele também. E já a gente volta. Coisa rápida, mano. Ó, pegamos aqui a linha aqui, rapaziada. Os pipa tá aqui também. Ainda vai tá indo lá pra igrejinha agora. Lá na igrejinha, a gente vai tirar a thumb. Quero ver, Joãozinho. Ó, tô cansado aí. Quem quiser comprar os robôzinhos aí, rapaziada, ó. É com a pura também? É, com a pura aqui, ó. Dentro de rádio aqui, ó. Ih, só que o Beto tá fazendo. Vixi. Isso aí nem a minha não, tá, rapaziada? É, louco. Minha linha nem faz isso aí, ó. Dá um macho, rapaziada. Vamos aí, vamos lá pra igreja aí, gente. Vai, rapaziada. O Betos vai rolar. Vai rolar o talinho, o Betos vai rolar agora as puras aqui, rapaziada. Vamos que vamos aí. Vai rolar essa aqui na frente aí. É, louco. O cara vai rolar melhor o que tá tendo aí, rapaziada. Vou esperar o que tá tendo. Vai rolar melhor o que tá tendo. Vamos que vamos aí, rapaziada. Linha as dentes de rato aí, ó. Você queimeu onde aqui? Olha o logo padre aqui. Eu vou ao monte que você pegou as canas e o cara é que você tá fodido com esses dois. Que? Se eu arrastar quem foi que pegou, filhão. Se eu arrastar quem foi que pegou, tá? Não sei quem pegou. Você tá na bosta. Aí, rapaziada. O Betos vai rolar um tequinho aí da... Talinho de rato aí pra colocar na frente. Ele já tá com ali. Ih, o bago vai ser insano. Come ratinho amarelo pra combinar com a linha. E vamos que vamos. Aí que o bago vai ser... Ixi, esse tirante aí tá da hora, hein? Vou fazer o que fez. É, louco. O cheiro que fez essa bosta, hein? Ó, Chifi, pode dar umas três voltas aí. Três voltas. Conta aí, conta aí. Uma, duas, três. Já era. Pode ver. Pode ver, agora tá certinho. Não dá, não. Pode ver, pode ver. Já era mais umas duas voltas, então. Mais umas duas voltas. Pode contar aí. Nossa, caminhada, velho. Tá batendo malvado. Tá bom? É, agora ficou bom, hein? Então vamos que vamos. O Betos vai tá subindo aí. Vai rolar mais? Ih, marcha. Vamos pra enrolar no segundo pipa. Você que sobe então, João. Então vai. Porque se a gente trinca já vai ser um prejuízo, cara. Então vai, então. Se a gente trinca, se vai de trinca lá na parte. Então eu quero vir. Olha esse tubarão aí, João. Olha esse sim. A melhor que tá tendo. Vai deixar mais? Vai rolar essa daí, não? Vai deixar mais? Sai daí, Pedro. Sai daí, Pedro. Conversante. Enrola aqui a dente de rata que é a melhor que tá tendo aqui. Você é louco. Oxe, é a melhor que tá tendo. Tá de brincadeira. Vamos, 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 vamos. Pode enrolar a dente de rata aí quando você quiser aí que nós tá tendo. Pode enrolar a dente de rata aqui dentro de rata. O tubarão já tá aí, né, Pedro? Nem quer enrolar essa aí, né? Vamos, vamos, vamos. Nem quer enrolar essa aí, né? Sai daí, ô. O cara não quer levar. Vai, sobe a parada aí, Pedro. Vamos lá aí. Mano, o cara... Mano, esse tubarão aí... Aí, rapaziada, ó. Se for de trinca aí, tá nessas linhas zoadas aí, ó. Quando for enrolar as novas, você vai ver. Nem vai estourar, rapaziada. É mentira. Ele nem quer enrolar essa velha aí, ó. Que carinha sem cor. Ô, que sem cor. Olha aqui, que não tem cor. É aquele amarelo murcho ali. Não tem nada aqui, família. É, lógico. De três mil? Vamos aí, vamos aí, rapaziada. Sobe isso aí, Pedro, João. Como que eu vou subir se ninguém quer levar? Aí, o gnome vai levar lá, ó. O gnome vai levar lá, ó. Leva lá, gnome. E o x-in-ante subiu, o x-in-ante subiu. Leva lá, gnome. Leva lá, gnome. Por favor. Ai, rapaziada. Ele estourou aí, rapaziada. Ele estourou aí, ó. Ela estourou aí, rapaziada. Seu bagulho foi feio. Estourou a linha do Júnior. Rapaziada, ó. Você é louco? Nunca, nunca. Olha aí, vocês vão ver onde estourou aí, ó. Não tem como essa linha estourar, não. Foi louco, família. Olha lá mesmo, olha lá. Nela mesmo. Mentira, mentira, mentira. A gente tem condição, não. Olha lá, foi bem no nó que ele fez lá, ó. Burrão, o rapaziada fez um nó. Não sobe mais agora, Pedro. Você tá muito no meio. Rapaziada, ele não quer mostrar no vídeo? Ó. Estourou na amarela aqui, ó. Mostra aí no vídeo aí, João. Você mete do louco. Aí, ó. Eu chamei duas desse jogador. Ah, não sei o quê. Você me lembra emocionada, rapaziada. Você falou que ia abaixar o... Aí, Aninha, que eu te dei bom, mentiroso. Aí, rapaziada, ó. Essa linha aí, vamos ver se vai estourar, né? Que a linha do Andy aí, né? Se estourar, já sabe. Se estourar, vai dar ruim. A linha do Rogerinho estourou nessa amarela aí, ó. Mentira, mentira. Tá gravado, Rogerinho. Rapaziada, ó. O Rogerinho colocou da roca agora, que a linha velha que me deu. Mano, sai fora, João. Ele tirou, rapaziada. Eu gravei o técnico que tava lá mostrando, ó. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos, ó. Quero uma x1 e uma jujuku jato japonês. Não vou lá mais um. Esquece a x1, que o pai tá com o vento. Então vem com a x7. Tá, não. Não tá, rapaziada. O Breno tá com a cadena de rato. O Breno tá com a cadena de rato. Não, ele rolou hoje a roca dele toda lá roxa. Você viu, ó. Rapaziada, esse Wender é fogo, mano. Aí, no vídeo do Wender aí, ó. Quem quiser comprar robozinho, ó. Tá com a cadena de tubarão, é fogo. Que bicho mentiroso da prima. Sai daí com esse pote aí de veracruz. Ó o pé descendo o peixinho, rapaziada. Não, tô descendo lá. Ó o roino na mão, ó o roino na mão, família. Nossa senhora. A melhor que tá tendo, rapaziada. Vai junto, pai. Vai junto, pai. Vai lá, tchau. Ó, vou dar risada. É cú. Rapaziada, agora a gente vai enrolar a melhor que tá tendo aqui agora. Não vai ter jeito, né? Aqui o Breno tá cortando muito com ela. Vai ter que enrolar, mano. Não vai ter jeito, pai. É claro. É claro. É eu, né? Mano, vai ter que enrolar a melhor, Pedro. Não vai ter jeito, né? Deixa os caras comer essa linha, velho, aí. Deixa os caras comer essa linha, velho. Vai enrolar a pura aqui, rapaziada. E já a gente volta, mano. Rapaziada, o Petty tá enrolando a melhor que tá tendo aí, ó. Dentro de rato. Se quiser adquirir a sua aí, ó. O... O link do WhatsApp dele vai estar na descrição. Só passar lá. Aqui. O baguco vai ser insano, filho. Rapaziada, o Petty subiu dele aí. Sai daí, ó. Vai gravar seus vídeos. Vamos que vamos aí, filho. Ó, mano. Tá querendo sair, mano? Tá com sete vídeos, mano? O cara não grava nem dois dias seguidos, ó. É, Luque, quiser comprar uns robozinhos aí, ó. Quiser comprar uns robozinhos aí, espacimento? Quer comprar, ô, o Gnome, o robozinho? Vem tu ter vinte reais. Oxi, o roro não deu pra mim nem aqui. Eu tenho graça. Você vai pegar de graça na onde? Vai tomar ela na mão. Não faz isso aí. Vai, vai tomar na mão. Ai, ai. Puxa isso aí, Petty, o João. Ai. Ah, não. Ele faz de propósito, mano. É, João. Olá. Quanto tá na mão, é o Petty. Ah, vai falar que você cortou. Ó, o Petty, só passou, rapaziada. Tá, poxa, João. Que é dentro de rato. Quanto tá na mão, João. É o Petty. É a melhor que tá tendo. Ô, quanto tá na mão. Ô, deixa o maluco lá sair, filho. Pode passar. Quem? Ó, doidinho. Ó, o diabo foi dali. Já puxou já, né, Petty? Já, né? E aí, Augusto, quer comprar um robozinho? Ó, ele vindo. Ó, ele vindo. Ó, o gigante de gaço. Ó, o gigante de gaço. Vai, Petty. Ô, pô. Vai, não. Peixinha dele morre. É, mas é peixe. Vai tomar relo pra esse ar peixinho, Petty. Não é nada. Não é que deve estar ali. Tá nada. Esse daí anda com a china na boa. Você não sabe? Como é que passou ali que a lata vazia, cheia de nó. Ixi, tá atirando a lata do parceiro? É? Ó. Tá atirando a caminhada do parceiro aí, ó. Eco! Que dedinho de lata. Deixa o cara, deixa a linha do cara. Deixa a linha do cara. Deixa a linha do cara. Eco! Vai lá e manda a busca lá embaixo, não é, Petty? Rapaziada, o Petty vai mandar a busca lá embaixo agora. Vamos que vamos, que o bichão tá amassando aí, ó. Tá com a verdadeira aqui. Esqueça tudo. E vamos que vamos. E, rapaziada, o Petty tá laçando lá embaixo, ó. Vai, vai logo atrapalhar, rapaziada. Tomou. Tá aqui, ó, bateu, maninho. Rapaziada, ó. Comeiro. Não, não, mano. Sai daí, maninho. Rapaziada, Petty tá morrendo aí. Ele cortou o... Tô morrendo porque tava com essa linha. Cortou o moleque da rua de trás aí ainda. Pelo menos a linha... Que liso ali. A linha não estourou, rapaziada. Cortamos um. Amassou. Esqueça tudo aí, rapaziada, ó. Ele vai tá pedindo a desse tubarão aqui, rapaziada. Ele vai ver. Coloca o pêncil, mano. Vai. Vai, maninho. Aí, rapaziada, subiu um pipinho aqui, ó. Mas o bagulho tá pensão, mano. Porque a valida de cima tá quebrada. Eu amarrei um negócio ali. Vou tentar laçar ali embaixo, mano. Tem uns pipos ali, ó. É, tinha um ali, ó. Agora é só assim, ó. Ó o meu tranco em volta. Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Tem que se aviar, né? Ó o bagulho, ó o bagulho. Ó o bagulho, ó. Ó o indiquinho, velho. Rapaziada, tô cadendo de tubarão na frente, mano. Tomar relo já sabe. Me pegou a caminhada. Me pegou mesmo, não. Tá o branco, tá laçando. Por quê? Tá, poxa, Jão. Tomar. Desce. Oxe, o pipa desce agora. O pipa desce agora. Credo, miado. O pipa nem tava desbicando, rapaziada. Só coloquei no alto pra zoar mesmo. É, pode parar. Não, não. Tem que divulgar as caminhadas. Olha lá. Olha onde que ele estourou. Sai fora, parceiro. Aí não dá não, aí não dá não, rapaziada. Deixa eu rolar essa porra aí. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve. Ative o sininho pra fortalecer. Segue ou não está lá. E é nóis, tamo junto. Forte abraço e uma luz.